Hoje vamos dar uma olhada então num bombardeio de mergulho usando o nosso estuca, que foi o precursor dessa técnica de bombardeio de mergulho. Eu vejo muitas vezes as pessoas usando o estuca como um bombardeiro comum, dar uma mergulhada de leve, mas o certo é a gente tentar pelo menos mergulhar na vertical. Bom, o nosso mapa aqui então é Malta, nós vamos dar uma volta pelo leste do mapa ali, quem já jogou aí, acredito que todos já jogaram, é cheio de navios ali. Bom, pra não cortar, vamos dar uma acelerada aqui no nosso vídeo. Bom, a gente vai dando aquela volta pelo leste ali, vocês vão ver que tem muita bateria antiaérea. A gente vai tentar então fazer um split S, como a gente vai ver ali à frente, chegar sobre o alvo, fazer um split S, mergulho vertical e soltar a bomba. Bom, a gente vê que tem alguns navios de guerra aqui antes e o nosso porta-aviões ali. E a ideia inicial era atacar o porta-aviões. Posicionados ali na entrada do porto de Malta, que vocês vão ver mais adiante, vai ter muita bateria antiaérea, tanto em terra quanto no mar e a gente vai ter que ver a nossa rota de fuga ali e mais adiante a gente vai ver isso. Conforme a gente vai voando, é interessante sempre manter aquela consciência situacional e escaneando o céu pra ver se não tem outros inimigos, um caça que vai nos interceptar ou algo assim. Ali a gente vê uma traçante ali embaixo, eu já dou um zoom pra ver se eu consigo ver o que é, tá acontecendo alguma coisa ali. Muitas vezes pode ser, naquele caso ali, o pessoal pousando e usando pra desacelerar, né? Usa uma rajada de metralhadora pra desacelerar. Eu começo a ver uns pontinhos no céu ali atrás, vou dando um zoom pra ver se não é nenhum caça que vai chegar, porque realmente o estuca quando vem um caça ali é um alvo muito fácil, fica difícil. Já vou ajustando em direção ali aos nossos navios, sempre procurando olhar em volta, a minha posição no mapa, olhando a posição dos meus alvos. Eu vi que tinha um pessoal chegando ali, já mandei um aviso ali pro pessoal ver se uns amigos vêm. E aí eu realmente vejo dois caças vindo na direção ali agora, e eu percebo que vai ficar ruim de eu chegar no porta-aviões, porque eles estão perto, e a nossa velocidade relativa, o estuca voa devagar, né? Aqui eu já começo a receber tiro de ar, então pra gente dar uma olhadinha, qual que é a ideia? Faz um split S, então o alvo tá ali embaixo, entra num mergulho vertical e solta a bomba. Vocês vão ver que deu um problema, nesse caso aqui, que é comum acontecer, que eu não fui o suficientemente à esquerda aqui pela imagem, ou seja, o alvo fica pra trás, e aí como é que eu vou identificar isso aí? Eu vou falar mais adiante ali, como é que a gente vai identificar mesmo, sem olhar pro lado, que o nosso ângulo não tá correto. Bom, eu começo então a tentar me posicionar pro mergulho, tem aquela janela aí embaixo, entre as pernas do piloto ali pra tentar olhar, eu tentei ver, mas não é fácil, então abre, recolhe o motor, abre o nosso freio aerodinâmico pra mergulho, e inicia o nosso mergulho na direção dos navios ali, que eu tinha selecionado como alvo. Eu percebo que eu não tô no ângulo correto, eu giro pra que eu mergulho, porque eu tava num ângulo negativo ali, eu não iria conseguir soltar a bomba, e com isso eu acabo descendo muito. Vocês vão ver que agora eu acerto o navio, e a minha própria bomba explode um pedaço da minha cauda, né? Vamos dar uma olhada então, como é que eu consigo perceber. Olha o ângulo em que o flaco tá subindo na minha direção. Se eu tivesse bem certo, ele não faria uma reta à direita daquele jeito, ele faria um ponto crescendo na minha direção, eu estaria bem na vertical. Aqui eu começo a perceber, se vocês conseguirem ver, mesmo com um slow motion aqui, que eu vou girando na direção pra que a parte mais baixa dele esteja abaixo do meu avião ali, que eu esteja fazendo um ângulo normal de mergulho. Essa é a forma correta de soltar a bomba. Eu acabei errando ali na hora do mergulho, no início dele, tem que deixar passar um pouco mais do alvo, pra que você não tenha um mergulho de 90 graus, você tenha um de 80 ou 70, mas não um de 110, 120 graus. Bom, fizemos o nosso ataque, olha a quantidade de ar que tem. Os navios estão atirando lá feito louco, a cidade atirando lá feito louco, eu sozinho no céu, e eu não sei como é que ninguém me acerta. Pro mar ficaria ruim, muito pra dentro da cidade também, muita bateria antiaérea. Hit the deck, como falam os americanos, se soca no chão, se agarra no chão. Eu fui pra dentro do porto de Malta ali, tentei fazer um rasante o máximo, o mais baixo possível. E a partir dali é isso, vou ir pro lado oeste da ilha, que a gente sabe quem joga aí nesse mapa que é mais tranquilo, que normalmente todo mundo se concentra no lado leste, perto das bases ali. Vou pro lado oeste e vou tentando escapar, então, do nosso ar colando no chão, e aí eu já tô tranquilo, já escapei. Vamos dar uma acelerada aqui, então, pra gente não ficar com muito tempo aqui no vídeo, mas o tempo inteiro do mapa aí, como vocês podem ver, eu vou colado no chão. Tem uma zona crítica ali, que é do nosso aeródromo, do meio do caminho ali, que junta muito avião e fica sempre dogfight ali, e com estuca nunca é interessante entrar em dogfight, a ideia dele é ir lá e bombardear e sair. Vamos contornando, então, a nossa ilha de Malta, pelo lado oeste aqui, bem embaixo. Malta tem essa manha pra bombardeiro e coisa que é difícil alguém ir atrás. Como ela tem essas encostas altas, se você voar baixo, ao lado da encosta, dificilmente alguém vai vir atrás de você, o que pode acontecer de você encontrar outro bombardeiro da outra equipe vindo por ali, né? A minha ideia, então, era ir até o aeródromo ali, o aeroporto mais ao norte do mapa, não pousar nesse aqui intermediário, porque realmente tem muita aeronave que fica ali, e a coisa mais fácil que tem é você tentar ir pousar ali e eles se abaterem, mas eu achei que comecei a olhar ali, comecei a analisar e achei que tava meio tranquilo. Comecei a dar um zoom, procurando o que? Traçante no céu, procurando pontinho preto, não tem. Pensei, ah, vou fazer aqui mesmo. Então, fui na direção desse aeroporto intermediário aí pra pousar. E o pouso de estuco, olha só, tá danificado. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal, você perdeu um flap, não aciona o flap na hora do pouso. Principalmente porque a baixa velocidade você pode perder o controle. Às vezes você tá rápido, como é o meu caso aqui, a 300 e tantos quilômetros por hora, você aciona o flap e o seu comando de voo, ele tem a força suficiente pra contrapor uma simetria de flap. Quando você começa a baixar a velocidade dele, essa simetria de flap começa a ficar intransponível pros seus comandos de voo. Então, o ideal é o seguinte, com dano físico no avião, de superfície de comando principalmente, de flap etc, não baixar o flap. Certo? E foi o que eu fiz. Pousei com o flap up, acionei só o air brakes ali pra ajudar na desaceleração. Tocamos na pista e ficamos. E é isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like. Quem quiser, se inscreve no canal. Quem tiver dúvida, sugestão, crítica, comenta aí. E aí E aí E aí Obrigado.